Nas ruas, parques e praças, muitos aproveitam para abaixar a máscara e andar tranquilamente. Até dentro de ônibus flagramos o descuido. Mas é bom lembrar que ao sair de casa, o uso do acessório de proteção ainda é obrigatório. Na Seasa, quem for flagrado sem a máscara é multado na hora. A medida foi adotada após meses de campanha educativa, visando evitar o colapso na companhia em virtude do aumento no número de casos de covid. A lei que torna obrigatório o uso de máscara ao sair de casa em Goiânia foi sancionada no ano passado pelo ex-prefeito Iris Rezende. O valor da multa é de 110 reais. Já foi mais cara, começou em 627 reais. A fiscalização é feita pela Guarda Civil Metropolitana, que coleta os dados do infrator como nome completo, CPF e endereço e depois repassa uma notificação para a Vigilância Sanitária. A multa é vinculada ao CPF da pessoa. E todos os estabelecimentos do município também devem barrar a entrada de pessoas sem máscara. Caso contrário, pode ser advertido e multado em 1.045 reais. Em caso de reincidência, pode até ter o alvará de funcionamento cassado. O grande desafio da Guarda Civil são as festas clandestinas, onde além das aglomerações, praticamente ninguém usa máscara. Estão acontecendo geralmente nas regiões periféricas da cidade. No Boa e na Vista, Jardim do Cerrado, Chácara São Joaquim, onde eles fazem um aluguel de chácaras particulares para que possam fazer suas festas irregulares. O médico alerta que não é hora de descuidar, mesmo para quem já está vacinado. O que nós temos observado é um aumento na procura dos pronto-atendimentos, dos serviços que nós trabalhamos, um aumento na procura por vagas de UTI, nas UTIs que nós atuamos. Então é muito importante que nesse momento, em que a vacinação está chegando para todos, que não haja esse descuido da população. para todos nós. Obrigado.